Tá, tá, gente, esfriou, vou misturar a maionese. Aqui está o que eu vou usar. Ervilha, aquela verdinha que a gente compra congelada, milho, cebola, um pedacinho de pimentão e quatro ovinas picadinhas. Eu gosto da maionese assim, gente, maionese bem colorida. Agora eu vou colocar creme de maionese. E, gente, a minha maionese, na verdade, o que tiver no dia que eu vou fazer maionese, gente, eu coloco tudo o que tiver. Aqui eu tenho batata, vina, pode ser salsicha também, cenoura, ervilha, pimentão, milho, cebola. Ótimo!